Onde que Ania tá? Local esquisitinho, mas vamos continuar a caçar insetos. Está um local muito bonito e um dia muito cheiroso. Então vamos seguir a vida. Eu não sei como eu paro em cima de uma montanha. Aqui, ó. Acho que eu vou ter que pular mesmo. Eu estou vendo uma casinha ali. O que é aquilo? Vocês conseguem ver? Ali, ó. Ania vai lá ver o que é. Vai que eles dão torta pra Ania. Eles nada fora, Ania. Vai bem sozinha. Ah, vou levando as cias que eu encontro na esquina. Esse local bonito, esquisito. Será que Ania vai achar muitas coloseimas por aqui? Eu quero achar insetos de uma casinha bonitinha. Tem uma pessoa ali. Deixa eu ver que pessoa é ela. Oi, moço. Vedita, eu já falei pra você. Eu estou sentindo que tem alguma ameaça chegando. Cacaroto, eu estou sentindo um poder muito poderoso, Cacaroto. Oi, moço. Quem era aquela pessoa, Cacaroto? Tem uma criança ali, Vedita. Mas não podemos confiar em criança. Eu posso chutar ela. Você tem cachorro ou eu posso chegar aí perto? Cachorro? Estou chegando. É que eu estou vendo um bicho ali. Tem um gato. Ania gosta de gato. Ele é careca. Ele é um gato calfo. Eita, careca. Cacaroto, veja o que você está falando. Você está falando coisa por coisa. Você não está vendo que tem um poder imenso na nossa frente? Eu consigo sentir o que dela, Vedita. Será que ela é boa de luta? Ania tem dois e quinhentos. Para conhecer uma criança. Como você pode falar uma coisa dessa? Que poder inacreditável. Já estou até tremendo aqui. Moços, por que vocês são esquisitos? Olha quem fala, criança. Olha o tamanho da sua cabeça. Sai da boca. Olha o tamanho dos seus músculos. É porque eu sou forte. Ania também é forte. Você é forte? Então me mostra o seu poder de luta. O poder de luta? Aqui, ó. O que é isso? A criança está armada. Meu Deus. É de brinquedo. Se você tem algum tipo de doce aqui, Ania viu uma casinha, bolinha assim. Eu pensei, uau, ali deve ter cookies. Criança, por que você está andando sozinha no meio da floresta? É perigoso. Eu estava passeando pensando se eu encontrava algum inseto. Se a Titi te ver, ela vai achar que você é minha filha. Eu não sou a sua. Eu sou a sua filha? Ania é dotada. Você é meu pai? Pai? Não. Você é pai da Ania. Ania tem dois pais. Pular da cerca, Cocô. Não, calma, gente. Ela deve ser filha do Piccolo. Cacaroto, como você pode falar uma coisa dessa? Você pode falar isso, cara. Se a Titi descreve... Vocês são iguais. Iguais? Onde que ela é igual a mim, cara? Ela tem dois chifres. Eu tenho... Não são chifres, são fofos. Você tem uma cor, toda uma cabeça, hein? Cabeça? Não fale da cabeça da Ania. Você é careca. Mas eu tenho um cabelo. Medita, já parou para pensar que o poder de luta dela está na cabeça? Então, onde você é e como você conseguiu esse poder de luta? Vamos, me conte. A Ania é lá de casa. Eu tenho tudo isso de idade. Meu pai é um espião, mas é segredo. Como você veio parar aqui? Eu já falei. A Ania estava olhando assim para ver se eu achava uma formiguinha. Você sabia que tem uma formiga bunduda que dá para comer? Eu não estou entendendo essa carota, Cacaroto. Medita, não se... Você está vendo, né, Tranks? Ele prefere a Brado do que você, né? Eu ainda amo você. Ei, criança, você sabe lutar? A Ania sabe lutar. A Ania, você se diz, calha a boca. Eu quero testar o seu poder de luta, criança. Cacaroto, deixa eu lutar primeiro com ela. A Ania que meteu o soco. Ela é muito poderosa. Então vai você primeiro, Medita. Eu estou brincando, eu estou brincando. Cacaroto, pode lutar com esse demônio. Criança, será que você é para para o meu Kamehamehameha aumentado 10 vezes? O que é isso, moço? Você vai escozir? Você errou, moço. Você acabou de fazer um buraco no chão. Senhor Deus, venha cá, Senhor Deus. Você não ensinou o Cacaroto direito? Aparentemente eu não ensinei nada para ele. Puta merda, que moleque fraco. O Whisky ensina a gente, ele só come. É verdade. Cacaroto, que palavra é essa que só come? Nossa, Medita. Vocês vão se beijar agora? Para de fazer essa bacharia na frente da criança, cara. Não, como você pode falar uma coisa? Eu sou casado com uma Bulma. E eu com a Titi. Tudo bem que eu casei com a Titi por causa de uma aposta. Tranks, meu filho, venha cá, encoste aqui. Cadê meus filhos, Medita? Ele é seu filho? Mas é claro, ele é meu filho, meu filho mais velho. Você bateu na criança? Ele me dá, viu? Ei, Tranks! Tranks, por quê? Tranks! Ana vai ligar para o conselho general. O que aconteceu com ele? Eu acho que eu teletransportei o Tranks. Então, Cacaroto, vocês aqui que estão tudo de prova. Nós precisamos interrogar essa carota. E por que ela tem um Ki muito alto? Olha, esse cara parece realmente forte. Deve ser muito poderoso, eu quero lutar com esse cara. Um calvo que destruiu tudo com um soco. Ele falou em calvo na minha frente. Desculpa, Medita, eu sei que as suas entradas estão aparecendo, mas tem solução, o Minoxodil. É a idade, velho. É a idade, calma. É a idade, é a idade, é a idade, é a idade. É normal, é normal. Desde que o Medita aprendeu a fazer o Super Saiyan 3, ele fica se exibindo. Mas é claro, eu tenho que me servir a qualquer momento, não é? Eu acho que nós deveríamos levar ela para a casa do Mestre Kami e o Piccolo treinar ela lá e adotar essa criança também, igual ele fez com meus filhos. Cacaroto, veja o que você está falando, o Mestre Kami, não é? Exatamente, Medita. Então, a gente tem que ir junto com ela. A gente não pode deixar uma criança. Você sabe voar, criança? Você sabe voar? Voa. Moço me carrega, mas o papai briga de aviãozinho com a Anny. Ele pega e joga para cima. A última vez que ele jogou para cima foi parar em outro planeta. O Bills, deixa eu te contar, o Bills, ele é um deus. Por quê? Mas aquilo ali parece um bicho. É um gato, ele não fala muito, não que ele fica meio sentido. Vem aqui, Cacaroto, encosta aqui, rapidão. Eu acho que ele parece um cachorro chihuahua. Ele me lembra, sabe o quê? Aqueles gatos pelados. Sabe que eu estou bem atrás de você. Ô, Bills, eu não disse nada. A gente está brincando, Bills. A gente tem comida. Titi, faz comida. Isso. Cadê meu pudim? Vai ter muitos pudim. A Anny não está conseguindo dizer a mente de ninguém. Vocês falam muito. Espera, como assim ler a mente? Como assim ler a mente? A Anny tem um poder especial, mas é segredo, vocês não podem contar para ninguém. Então, o que o Tranks está pensando? É, o que ele está pensando? Ele está curioso se o pai dele é meu pai também. E você é o pai dele, né? Você é filha do Vegeta? O quê? O quê? O quê? Você traiu a bula, Vegeta? Não, não isso, Cacaroto. Você está completamente errado. Você é uma desgraça. Você é uma desgraça. Depois daquele abraço que você me deu, depois de ter morrido. Aí você vem e eu saiba disso daí. Não sei se eu falei direito. Não é saibo, é saiba. Saiba o Punk. Vegeta, se você fez isso, eu vou ter que te matar. Por que você vai matar ele? Pera, seu Bills. Não, não, você está completamente enganado. Mas o Bills é rosa e o cabelo dela é rosa. Papai? Ele não tem cabelo. Você é pai dela. Não, não, eu vou sofrer tudo ali na escola, por favor, não. A mãe dela é feia. Não, ele é muito feio. Você é verde, roxo ou roxo? Eu sou roxo e ela me chamou de feio. Você é feio. Eu concordo com ela. Será que ela é filha do Bills com o Piccolo? Não, 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 não. Não pode ser. Você quer lutar com a Ana? Descobre quem é essa pessoa. Eu gostaria de lutar com você, mas você parece que não tem nenhuma habilidade de luta. Só é forte mesmo. Eu posso, olha, deixa aqui, tio. Tá bom. Vai, Vegeta, cuidado com ela. Desculpa. Vegeta, cuidado. Um, dois, três e... Mas o que é isso? Eu acho que eu machuquei a cara. Caroto, saia de perto dessa garota. É muito poderosa. Eu vou te proteger, pai. Vem, a criança. Vem na mão. Tenha cuidado, Tranks. Isso ainda é na mão. Eu vou ter que ir na bala também. Eu vou para longe, que arma é de longe, moço. Eu não sou borra. Vai, Tranks, arrebenta ela. O que é isso, Tranks, caixa? Olha na mão. Isso é alto, velho. Você é très hard, hein? Desculpa. 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 Eu não devia parar o Tranks, não. Eu vou tentar. Tranks! Cortava sua mãe? Não, não. Na casa do cacaroto, Tranks, você está ficando louco. A Tissi ia matar todo mundo aqui. O seu filho, ele é meio escroto, né? Posso brincar com o seu rabo? Pode. Olha lá atrás. Gente, ela está brincando com o mestre Bills. Não acredito. Ela está pegando... Eu posso bater nela? É, que nozinho. Não faz isso. Seu rabo é pelado. Ania. Meu Deus. Ania. Você mexe o rabo. Corre, cacaroto. Vai logo lá, cacaroto. Antes que ela faça besteira, que acabe com uma terra. Eu acho que ele está gostando. Não acredito, Bills. Ô, Tio, você quer ser meu novo bicho? Você pode ser bicho? Meu bicho é um pinguim. Ela está domando ele. Não acredito. A primeira vez que eu vejo uma pessoa fazendo isso com o Sr. Bills. Você faz manicure e você tem uma unha. Na verdade, não. Minha mãe, elas são perfeitas assim mesmo. Como que pode? Gente, ela conseguiu. Ela conseguiu superar até mesmo eu e o Vedita. Ela não só lhe mentes. Ela controla nitidamente. Ela controla nitidamente. Não, nitidamente. Ela controla a nitida e a mente. Eu vou levar ele para a minha casa, tá bom? Ele não é de ninguém, né? Não vi colher, então ele é meu agora. Sr. Bills, por que você está conseguindo interagir com essa criança? Você... É mesmo, Sr. Bills. Você está gostando de ser fofinho, Sr. Bills? É que ela é muito fofinha também. Eu não posso... Eu estou vendo. Eu não estou acreditando, cacaroto. Agora parem com essa merda e tragam um pudim para mim. Para ela, Sr. Bills. Sim, sim, Sr. Bills. Ele se respeita. Manda ele fazerem dez policinelas agora. É que eu sou muito forte, cara. Manda ele fazerem policinelas. Vedita. Calma aí, cacaroto. Vedita, eu acho que se a gente não conseguir pegar o controle de volta do Sr. Bills, ele nunca mais vai treinar a gente. É verdade, eu tenho toda a certeza disso. Então o que a gente vai fazer, cacaroto? Eu vou dar um kamehameha naquela criança de verdade agora. Aparentemente está difícil achar o pudim. Pudim. Mas você não pode fazer isso. Isso é contra... Ela não é uma criança, ela é um monstro. Ela controlou o Bills. Sim. E ainda por cima, o Piccolo falou que ela consegue ler a mente. Criança, se prepare para morrer. Anny, não vai morrer. Você vai se arrastar, eu vou ficar atrás de você. Eu acho que essa criança, ela está... Você não falou que não tinha... De novo, cacaroto, como você pode... Erraram o kamehameha duas vezes. O meu poder de luta! Ele virou um pd-gamer. Esse aqui é o instinto superior. Isso mesmo, agora, garota. Vamos acabar com ela. Então vamos ver se essa garota é tão poderosa assim. Cacaroto, pega ela. Ela está muito rápida, medita. Cacaroto. Eu não consigo. As habilidades... Não, você é muito perigosa. Sai de perto de mim. Cacaroto, já chega. Mas... Que isso? Botou o cacaroto para dormir. Sim, é muito coitado. Ela está controlando a sua mente. Ela simplesmente é fofinha. Estou preocupado com você, Goku. Vê o pau no seu... O que é isso, cara? Calma. Cacaroto, me ensina essa técnica. É a técnica zoeira total. Para para pensar. Fala, Piccolo. Como que você conseguiu errar duas vezes o seu Kamehameha? Ela nitidamente está controlando até você, cara. Eu entrei na frente para proteger ela e você errou. Você errou duas vezes, Cacaroto. Como você pode errar o Kamehameha duas vezes? Isso nunca me aconteceu, Vegeta. Você sabe disso. Essa criança é poderosa demais. É você que não consegue matar. Talvez o mestre Kamehameha pode dar um jeito nela. Ou o Piccolo. Piccolo, você adora adotar crianças que não são suas. É isso mesmo, Piccolo. Você cuidou do Gohan. É porque ele não pode ter filho. Como que você quer que eu treine ela? Ela nitidamente controla a mente das pessoas. Você errou o seu Kamehameha duas vezes. Você tem medo da anha? Deixa de besteira. Ela não está controlando nada. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que ir atrás do senhor Kaiô e conversar sobre ele, sobre essa criança. Até mais. Como é que ele fez? Ele colocou os dedos assim na cabeça, né? Ele foi lá para o... O quê? Meu Deus do céu. Ela aprendeu ter a transporte em um segundo.